Olá, eu sou a Sheila Ferreira, e hoje estarei com você dando essa aula aqui, ó, essa aula maravilhosa do peitoral Zária. Olha só que lindo que é esse peitoral, gente, perfeito, perfeito, perfeito. E não é uma peça difícil de fazer. Bora lá, então? Bora, então, pra nossa aula de hoje é o peitoral Zária, né? Esse peitoral maravilhoso aqui, olha só que lindo que é esse peitoral. Uma peça fácil de fazer, que lindo, olha só, que maravilha. Então, gente, mesmo esquema, tá? Pra ficar mais forte, vocês podem colocar a nossa alça aqui, né, a nossa fita aqui, e aqui no pescocinho também. Mas eu indico mais na barriga, se a barriga tá bem segura, não tem como perder o cachorrinho, né? Assim, como tá aqui, você pode tá vendendo, mas sempre explicando para os seus clientes, que é uma peça para usar internamente, né, pra usar dentro de um shopping, ou num restaurante, numa lanchonete, pra passeios internos, tá? Quando você coloca as alças aqui, como eu expliquei na outra aula, né, e o nosso fecho, né, como eu também já expliquei, se for pra cachorro maiores, vocês pegam um fecho maior e mais seguro, né? Um fecho mais maior do que esse aqui, tá? Tem vários modelos, tá bom? Então, para passeio externo, né, na rua, no parquinho, então, vocês coloquem uma fita assim, tá bom? Uma fita assim e um fecho, tá bom? Aí, você coloca uma aqui e outra aqui, e daí vai tá bem preso, tá bom? Então, bora fazer a nossa peça. Essa peça é para lugares internos, tá bom? Então, olha só que maravilha, que lindo que é essa peça. Então, vamos aos materiais que a gente vai precisar pra fazer essa peça. A gente vai tá usando essa pinta aqui, tá? Ó, ela tem toques dourados, né, pra dar aquele brilho da nossa peça, né? Vamos usar velcro, tá? Dois velcros. Vamos usar argola, né, a meia-argola. Onde é que tá? Aqui. A meia-argola, tá? Vamos estar usando. Peça sempre a meia-argola que ela esteja selada, tá? Pra ficar mais segura, tá bom? E o tecido que eu tô usando aqui é oxfordine, tá? Então, vamos lá. Esse molde aqui você vai cortar uma vez dobrado, tá? Esse aqui você vai cortar duas vezes, tá? O nome dessa peça é peitoral zaira, tá? A saia você vai cortar duas vezes, tá? Aqui eu vou usar... Eu cortei no tecido principal e no fogo. Uma vez cada, tá? Esse aqui é o babado, tá? É o babado que vai ali no peito quatro vezes, tá? Duas vezes o tecido principal e duas vezes no fogo. Ou duas vezes direto no fogo. E aqui é o nosso fogo. Uma vez dobrado, tá? Também vai uma fita, um filete pra colocar no meio, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Bora, então. Vamos... Então, vamos começar pelas nossas sainhas. Pela nossa saia. Tá? O nosso babado também. Eu, gente... Eu, particularmente, eu corto. Ele é muito largo aqui, né? Então, eu corto um pedacinho aqui pra ficar melhor, né? Fica mais bonitinho. Então, eu prefiro cortar. Eu penso mais ou menos aqui. Mas tem mais finos pra vocês comprar, tá? É em lojas de armarinho. Ó. Eu tiro aqui, mais ou menos, uns centímetros, né? Aqui em cima, pra ele ficar mais rente com a peça. Aí, ele fica mais bonito, né? Mas se você tiver o largo e não quiser cortar, também fica a critério de cada um, né? Aqui, a gente já cortou. Vamos colocar aqui, ó. Agora. Tá? Vamos colocar aqui na nossa saia. Vamos ver onde é que é o avesso e onde é o direito. Direito. Sempre a parte mais brilhosa. E aqui, a gente vai pegar aqui, tá? Esse é o nosso, nossa edição verão, tá? Primavera, verão. Então, usem cores... Da... Cores bem vivas, bem... Bem chamativas, tá? Cores da estação mesmo. Tá? 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 Colocamos aqui no... Na parte da saia. Agora, eu vou colocar na outra parte. Ah, mas pra que tem que ser duas saias? Você pode fazer com uma só. Eu gosto de fazer com as duas, tá? Eu acho que fica mais bonito. O acabamento fica melhor. Mas, você escolhe, tá bom? Bora lá. E aí, tá bom? Tchau. Vamos lá. Agora, a gente vira. E aqui, a gente vai despontar. Aqui, a gente vai despontar. Despontado. Despontado aqui, a gente vai passar uma costura. Desde aqui, tá? Desde aqui, tá? Desde o começo aqui. A gente vai passando a costura até... Eu não lembro se eu falei de tecido pra vocês, mas é oxfordine, tá? Até aqui. Aqui, a gente tira. E vamos franzir. E aí 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 E aí